Música O programa Bem Destaque veio hoje ao Quebra-Mar aqui em Santos cobrir mais uma etapa do Campeonato Estadual dos Advogados. A organização da CAASP e a subseção Santos está aqui representada, a nossa subseção como toda a região da Baixada Santista e também os atletas do estado todos. Vamos conferir essa matéria. Música Aqui no Campeonato de Surfer agora eu vou conversar com o doutor Eugênio Malavase que hoje está com uma outra, outro uniforme né Eugênio? Agora é o uniforme que nós gostamos né? Bermuda e sem camisa e água salgada. Eugênio, as ondas não estão lá favorecendo mas dá pra se virar né? Dá pra brincar, dá pra brincar e o que importa nesse campeonato é a confraternização, a demonstração que o esporte é saúde e portanto saúde é vida e eu só tenho que parabenizar a CAASP, o doutor Davanzo, o Caio Augusto, o nosso presidente, pela iniciativa, pelo retorno do campeonato de surf, que todos nós gostamos, que é o esporte que nós amamos e portanto, oxalá que assim continue. É verdade, o Eugênio também que é conselheiro estadual, falou tudo, aqui é importante a confraternização, a harmonização entre os advogados, um dia tão bonito, uma imagem incrível né? A geografia nos favorece e é importante, obrigado viu pela presença. Eu que agradeço, deixando externado aqui que aqui é o Maracanã do surf né? Só faltou um pouquinho de onda, mas tá tudo bem. Tá certo, obrigado. Música Vou conversar agora com o doutor Reginaldo Lima, advogado, que hoje interpreta o seu melhor papel de surfista e presidente da Associação Santista de Surf. Naldo, como você tá vendo aqui o campeonato? Cara, a gente tá muito contente da retomada do campeonato, era um campeonato que vinha se realizando ano a ano e há três anos ele deixou de ser realizado e tava numa tentativa de que ele retomasse. E esse ano foi muito legal, porque uma iniciativa relâmpago, ele nasceu rápido, cresceu rápido e tá aí, um dia maravilhoso. Felizmente as ondas não vieram, mas tá todo mundo feliz, todo mundo dando um sorriso. E é isso aí, o surf é isso, é confraternização, mais do que uma competição, é a gente tá junto aqui, é um lifestyle. Às vezes parece que não combina com o advogado, mas só ver o público que tem aqui, a qualidade, a quantidade, a gente vê que faz parte da nossa vida. É verdade, Naldo, que a simbiose entre o surf e o advogado se pode traduzir no Naldo, porque ele é um cara que vive o surf e vive a advocacia de muito tempo, de famílias de advogados e tudo mais. Qual a importância disso pra tua vida, Naldo? Cara, o surf, quando eu comecei a surfar, ele mudou a minha vida radicalmente, eu era uma pessoa introspectiva, eu era um menino que, por não saber jogar bola, não era um cara muito atlético. E com o surf eu me encontrei, de uma hora pra outra eu me realizei, eu consegui me sentir melhor, eu consegui me posicionar melhor. Ele abriu pra mim uma gama de atividades que eu fiz a partir dos meus 12 anos, quando eu comecei a surfar, ele me deu muita autoconfiança, é muito legal. E assim, o surf tem muito a ver com a advocacia, porque cada caso que a gente encontra, ele é igual uma onda, ele nunca é igual um ao outro. Então o improviso, conseguir ler a onda, conseguir ler o caso, extrair o melhor, é uma semelhança muito grande. Bom, eu queria agradecer a presença do Naldo, também parabenizar a CAASP aqui pela iniciativa, junto com a associação, que é coordenadora, e o evento foi espetacular, embora as ondas não tenham vindo, mas isso é importante, é de fixar a importância do esporte junto a qualquer que seja a atividade. E os advogados que vivem num ambiente de estresse precisam disso. Naldo, obrigado aí pela presença. Só ressaltar a ausência sentida do professor Fábio Antônio Boturão Ventrilha, é o grande idealizador do circuito, grande incentivador, grande motivador, que infelizmente está de férias em Portugal e não pode engrandecer ainda mais o evento. Mas é necessário fazer o registro que ele é o grande lutador desse circuito aqui. É verdade, na próxima etapa nós estaremos lá e falaremos com ele. Obrigado, Naldo. Vou falar agora com o doutor Danix Fischer, que é advogado, foi atleta profissional, foi suficiência profissional e está aqui trazendo a experiência e confraternizando com os colegas, né Danix? Que prazer eu ter aqui. Pô, prazer é meu, pô, maravilha o campeonato, já estava com saudade, uns dois, três anos que não estava tendo, né? E está o maior sol bonito e a expectativa é isso aí, contar com a confraternização aí da galera. Eles vão aí, as ondas pequenas, mas dá para fazer uns cursos. Desde que tira leite de pedra, vai já pegar altas ondas aqui, mas é o importante é a confraternização entre um ambiente estressante, que é uma da advocacia, que tem prazo, que tem cliente, satisfação, procedimento eletrônico, despacho, juiz, correria. Você está junto com os advogados, é mesclar um outro mundo, né? É, você falou no procedimento eletrônico, né? Aí quando não tem onda também o pessoal vai surfar lá na internet, né? A gente está sempre acompanhando os eventos, e esse universo do direito toma um tempo realmente da gente e diminui um pouco a intensidade dos treinos, mas a gente também não é mais atleta, então a gente vem como hobby e é legal ter isso daí justamente porque te afasta um pouco dos prazos, daquela vida, aquela preocupação cotidiana e te leva para o lazer, né? Porque a gente precisa disso daí, né? Se divertir bastante, qualidade de vida. Falando da tua época de atleta, houve um aumento muito grande no surf desse atleta até agora, embora você seja atleta, mas desde que você começou agora, e há uma interferência muito grande, isso demanda até necessidade de ter um apoio jurídico, né? Isso, é, cada vez mais o surf já era profissional já há um tempo, né? Desde os anos 80, e veio num crescente, e dessa vez só que a gente nunca emplacava assim no circuito mundial, títulos mundiais e tal, e isso estava se tornando uma certa frequência. Com isso vem patrocínio de fora do setor do surf, né? E isso daí envolve contratos, as coisas se tornam muito mais profissionais, e há necessidade de bastante acompanhamento jurídico para que não saia nada errado. Então, aí no caso do surf, tem a categoria profissional, porém a gente não tem a legislação que favorece a gente, né? A gente vai ser a legislação esportiva, tudo para decidir, várias federações não têm o seu tribunal de esportivo, vai dizer que não esgotou toda a esfera esportiva, e aí mesmo tomar uma improtecedência, fica difícil, então tem que ter uma militância muito grande por parte dos advogados no esporte, para que os esportes, as modalidades esportivas que realmente têm as categorias profissionais, sejam de direito profissional mesmo, né? Então a gente possa cobrar as federações, ter uma coisa mais organizada, está entrando muito patrocínio no surf, de fora do surf, então isso demanda muito acompanhamento jurídico. Com a Olimpíada, o universo do surf, hoje o surf talvez seja o segundo esporte mais praticado, embora tenha regiões que não tenham praia, segundo esporte mais praticado no Brasil, e ganhou um status superstar com esses novos meninos, campeões mundiais, e vai para a Olimpíada. E provavelmente a demanda vai aumentar, o patrocínio vai aumentar, e a necessidade de regulamentação e representação jurídica aumenta também, né? Sem dúvida, porque até para formar as equipes pessoal que vai representar, mesmo os que não vão conseguir vaga, mas vai ter seletivas, essas seletivas, quem vai participar, quem vai decidir isso daí são as federações, as associações, aí depois os patrocínios, o atleta que vai, a patrocinadora principal, vai ter que vestir a marca do patrocinador da seleção, ou vai poder cada um individualmente vestir a sua marca, porque o esporte é individual, então todo mundo tem os seus patrocínios, então a gente tem que discutir a questão dos direitos de imagem, e os de imagem que não se discute, isso hoje, né? E a questão de trabalhista, que estão poucos ainda, porque a gente desconhece o vínculo empregatício, né? No surf, então, mas com as Olimpíadas, acho que isso daí vai caminhar, vai caminhar num crescente, e a gente vai precisar de muita advogada, viu, na área. Eu conversei aqui com o Denis, já convido ele, agradeço, eu convido ele para a gente fazer algum programa conversando especificamente sobre isso, porque é uma coisa muito importante, e que está crescendo muito, e o meio jurídico precisa estar presente nas novas, não tendências, porque o surf já é antigo, mas novos direcionamentos até do esporte brasileiro. Dizem que obrigado aí pela tua presença e boa sorte no campeonato, tá bom? Converso aqui com a doutora Aline, que é vice-presidente da CAASP, dando as boas-vindas a ela à cidade de Santos, e também parabenizando pelo evento, né? E falar da importância da confraternização dos advogados, e o apoio que a CAASP dá ao esporte. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com o litoral sul, é um prazer estar em Santos novamente, principalmente representando a CAASP. Já justifico a ausência do nosso diretor de esportes, o doutor Roberto, que sofreu uma cirurgia e não pôde estar aqui, e a CAASP sempre prestigiando todas as categorias de esporte, agora retomando com as baterias de surf, esse que é o primeiro circuito, né? Santos teve o privilégio de receber o primeiro circuito, e esperamos que continuemos aí no decorrer do ano todo, sempre incentivando a prática de esportes, e diminuindo, como diz o nosso presidente da Avanza, quanto mais praticamos esportes, quanto mais temos oportunidade de lazer, diminuímos as doenças e as necessidades de médicos, de remédios, de farmácia, né? Que também é uma das funções da CAASP, mas nós estamos investindo no bem-estar da advocacia. A advocacia que é extremamente estressante, lembrando que a doutora falou, esse evento voltou depois de três anos, doutora, três ou quatro anos ausente, era um evento antigo, que foi uma luta dos advogados, provavelmente da região da Baixada aqui, para conseguir ir aproveitando a doutora, a doutora Margareth aqui, que é secretária adjunta da Roberto de São Paulo, doutora, primeiro, também prazer a Santos, qual a importância de reunir os advogados que vivem num ambiente de estresse tão grande, poder dar a oportunidade de trazê-los à praia e confraternizar, eu acho que ter advogados do estado todo aqui, né? É muito importante isso. É muito bacana, porque nós estamos dentro da UAB, num estado imenso, num estado com regiões específicas. Então, nas nossas regiões do interior, nós temos outros tipos de atividades. Nesta região que é o litoral, esse maravilhoso sol, mar, e esse bem-estar dos advogados aqui, advogados e advogadas da Baixada, que realmente vale a pena que as pessoas venham e pratiquem o esporte, voltemos a investir nesse esporte, que é um esporte, assim, prazeroso, que traz à advocacia, aquele espírito de família, de estarmos todos juntos, e confraternizando num mundo tão difícil, e com tão poucas oportunidades de diversão. Eu queria agradecer, lembrando realmente, até ao telespectador, que o surf, como a gente comentou aqui, principalmente quem é da nossa região, ele traduz em paz. Então, pra uma vida tão atribulada, com prazos, processos, despachos, agravos e tudo mais, é uma necessidade que eu acho que o advogado de surpresa, ele encontra no mar, esse preenchimento desse hiato. Então, eu quero agradecer muito à doutora, pela presença, espero, voltamos a nos ver, mais brevemente aqui em Santos. Sim, sem dúvida nenhuma, eu quero parabenizar todo o empenho da associação aqui de Santos, e do nosso diretor, o Roberto, que está fazendo eventos esportivos aí, por todo o estado, e teve a sensibilidade de retomar esse campeonato, que foi tão solicitado pela advocacia do litoral. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde a todos, um bom evento, e muito obrigada a todos que estão participando, a federação, os parceiros. Então, muito obrigada a todos e tenham um bom campeonato. O advogado, a classe de advogados, ele tem os dois lados, você tem ele por oportunidade e por necessidade. oportunidade são aquelas pessoas que realmente, desde o seu princípio, que entrou na faculdade, ele começa a visualizar um processo de trabalhar em escritório, para trabalhar em alguma outra empresa. Então, ele se organiza no processo como um todo. E aquele por necessidade, que é aquele que verifica, olha, eu tenho a possibilidade de envolver o meu próprio negócio nesse aspecto do advogado. ele precisa de fazer um trabalho antes de abrir. Então, simplesmente não, eu me informei, eu preciso e eu vou sair, mas precisa de se organizar. Então, são dois fatos. A organização faz você ser e ter excelência naquilo que você faz. Você se especializa principalmente no aspecto do direito em vários, o criminalista, o trabalhista, ele escolhe, o tributarista, ele escolhe a seção que ele quer, ele se especializa e aí depois ele se organiza para abrir. Esse é o de oportunidade. Aí o de necessidade é aquele que efetivamente fala, não, eu tirei a carteira da OAB e agora vou me sair por aí defendendo os procedimentos todos. Não, você precisa de estudar, elaborar o processo como um todo e orientar. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na OAB de Santos vai ser um modelo para o Brasil. é um aspecto que nós estamos juntos, caminhando, num procedimento de excelência. Para que você possa trabalhar o marketing, para que você possa trabalhar a sua habilidade, para que você possa mostrar à sociedade o que você tem para oferecer a ela com transparência, com tranquilidade. Então, vai abrir um leque para esse profissional de advocacia muito grande, porque ele já é um especialista. E aí, ele se organizando, fica muito mais fácil a sociedade chegar nele e contratar ele para o trabalho dele. Hoje, está chegando com muita intensidade a inteligência artificial. Hoje, nós temos aí um sistema de computação que está por trás de tudo, que você, ao fazer uma pergunta para um computador, ele vai te dizer tudo. Então, o profissional, principalmente o advogado, ele precisa estar presencial, que é o que nós temos hoje. E ele tendo esse leque é onde ele começa a ter os princípios da consternidade para que ele possa abrir o seu próprio negócio, para que ele possa ter o seu próprio escritório, ele começa a ter uma visão de mercado diferente. É por isso que ele precisa de conhecer o mercado. Porque aquele que quer, por exemplo, ir para um processo de certificação ou um processo para ele ser um promotor, para ele ser um juiz, a maioria que tenta não consegue entrar. E depois ele não se prepara para abrir o seu próprio negócio. Então, ele precisa se preparar, ele precisa se organizar para ele escolher com tranquilidade. Eu vou para o concurso público ou eu vou para o juízo, eu vou para o promotor ou vou realmente montar o meu negócio. Essa abertura vai dar essa transparência para ele. Inclusive, nós estamos começando a trabalhar com esse trabalho junto ao AB de Santos para que a gente possa trabalhar o estudante de advocacia, para que ele possa sair da faculdade ou da universidade já com esse ponto, já de interligado. Não deixe ele solto, sem dúvida, porque é o seguinte, hoje você vai ter no mesmo momento, antes ou atualmente, você faz os estudos via computador, você pega as legislações e faz os seus estudos. hoje, ao você fazer uma pergunta, você consegue pegar a lei americana, a lei portuguesa, a lei espanhola, no mesmo momento. Então, fica fácil de você avaliar o processo com rapidez. Isso porque a informação digital está muito rápida. Se você prepara o advogado para que ele possa ter as absorções desse material todo preparado para ele, com a objetividade daquilo que ele quer fazer, com a especialização que ele pretende fazer, ou já fez a especialização e você ajuda ele a administrar o seu próprio escritório, onde ele vai ter tranquilidade para sobrecarregar em cima dos estudos e não da parte administrativa do processo, ele tem um espaço para ele organizar a equipe, ele tem um espaço para poder estudar mais em cima dos processos que ele tem do que ele ficar preocupado com a administração. Agora, se ele não se preocupa com a administração, ele não consegue ganhar dinheiro porque do outro lado vai ter uma perda grande de capital porque ele está investindo no escritório, mas não está tendo um retorno porque o custo é muito maior. Eu acho que é duas mãos, né? Eu acho que essa estrutura da OAB de Santos, que é o piloto que nós vamos fazer aqui na Baixada, e com a expertise do empreendedorismo do SEBRAE, eu acho que essas duas mãos dadas nós vamos realmente fazer um trabalho de excelência para os nossos advogados que é tão importante para a nossa sociedade, tanto na defesa da nossa cidadania, da nossa democracia, como também os direitos do cidadão. Nós iniciamos essa parceria há aproximadamente quatro meses e a ideia central através dessa gestão da Subseção de Santos era promover a melhoria da gestão e a melhoria do empreendedorismo dentro dos escritórios de advocacia. Afinal de contas, são escritórios, mas são empresas, precisam ser bem geridas, precisam ser bem administradas para que eles possam gerar mais postos de trabalho, para que possam gerar riquezas, enfim, para que possa ser considerado no processo de desenvolvimento da cidade. Hoje, o SEBRAE atende micro e pequenas empresas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós classificamos micro e pequenas empresas com o seu faturamento, quer dizer, tudo o que ela vende. Hoje, é considerado uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que é o nosso limite de atendimento, até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento. Portanto, nós atendemos 99% das empresas brasileiras, né? Sejam elas um assentador de piso, seja ele um dono de lanchonete, seja ele um advogado que administra um grande ou um pequeno escritório de advocacia. Bom, hoje nós temos grupos não só de advogados, mas também de médicos, dentistas, e que também precisam do apoio da gestão para melhorar os seus resultados. Afinal de contas, eles têm uma empresa, eles têm um negócio e eles precisam ser bem administrados. Neste primeiro grupo, a gente atende empresários do direito que já têm 30 anos de escritórios, mas nós também estamos preparando materiais para atender aqueles estudantes que estão saindo da faculdade para que eles possam trilhar um caminho mais tranquilo no mundo da gestão, não do direito, porque no direito é uma questão muito técnica e ele já foi formado para tal. Mas no mundo da administração, essa parceria da OAB vai propiciar a todos os profissionais que entrem no mercado com um pouco mais de segurança, diminuindo seus riscos para que ele possa ser bem sucedido na sua carreira. A OAB fornecia muitos serviços e benefícios ao advogado contemplando o mais diverso espectro de serviços que o advogado precisa, desde a inscrição, cursos e palestras, aperfeiçoamento profissional, assistência judiciária, assistência social, mas um ainda faltava, que era um auxílio à gestão de escritórios. Os advogados não aprendem isso na faculdade, não tem formação específica para isso e a gente notou que isso era uma demanda de toda a sociedade. Então a gente está fazendo esse convênio pioneiro com o SEBRAE, saindo mais uma vez uma ideia aqui de Santos, da subsessão de Santos, que pode ser expandida para o Brasil inteiro, para que a gente, junto com o know-how do SEBRAE, consiga bolar uma forma de idealizar como seria esse apoio à gestão dos escritórios dos advogados. Os advogados mais estabilizados sempre têm que se aperfeiçoar, os advogados que estão no meio da carreira, eles querem crescer e os advogados que estão no início de carreira são os que mais precisam, são eles que consomem mesmo os benefícios da ordem, eles que precisam do suporte e a gestão é sempre bastante voltada para eles, todas as gestões da OAB e no final das contas toda a universalidade de advogados vai acabar se beneficiando desse convênio. Na nossa formação durante a faculdade não temos nenhuma matéria, nenhum contato com o empreendedorismo e isso está enraizado na advocacia e no modo estratégico hoje como os advogados têm que se portar e também claro para quem porventura pensa em ter outros negócios então eu vejo como de extrema valia esse piloto mais uma vez a OAB Santos como pioneira até para que possamos fazer um curso voltado desde como o advogado tem que abrir o seu escritório quais são os tipos societários qual é a alíquota qual é a questão tributária envolvendo como ele tem que calcular o preço seguindo a tabela ou não todas as diretrizes voltadas não só àquela advocacia antiga que nós tínhamos mas a uma advocacia mais dinâmica mais digital mais moderna aonde a respeito ao fluxo de caixa a respeito ou a importância muito grande a essa questão financeira e não só aos prazos processuais como era antigamente então eu vejo isso com uma importância enorme e isso vai ser muito bom para nós e até para que possamos levar esse piloto para as outras comarcas eu espero que seja um novo olhar para esses profissionais que estão chegando no mercado agora uma coisa que é indiscutível é que os profissionais que estão ingressando na advocacia eles saem da faculdade com conhecimento técnico e praticamente sem conhecimento prático e a gestão do escritório de fato vai auxiliar esse profissional que está chegando agora porque afinal de contas a faculdade ensina do negócio ensina da advocacia ensina de fato como teoricamente exercer a profissão mas na prática a gente também precisa entender de negócio e essa parceria entre a OAB e o SEBRAE com certeza vai auxiliar nessa demanda esses profissionais que estão chegando agora eles têm uma certa carência porque não sabem qual o primeiro passo e a instituição que é a OAB a nossa segunda casa precisa de certa forma acolher esse profissional e esse com certeza é um grande passo nesse caminho uma coisa que é inquestionável também é que nós estamos no século XXI e a sociedade evolui a cada dia o universo jurídico precisa acompanhar essa evolução e o profissional que entende isso acaba estando sempre um passo à frente na sua carreira jurídica e estar de fato entendendo como gerir o seu negócio e abrindo os olhos para aquilo tudo que a atualidade está trazendo para a gente com certeza vai fazer toda a diferença um dia de muita felicidade para todos os advogados de Santos para toda a diretoria queria aqui agradecer em nome da presidência do SEBRAE doutor Tirson Meirelles esse protagonismo que estamos fazendo aqui na subseção uma semente que com certeza vai para todo o estado e para todo o Brasil a criação do Nage o Núcleo de Apoio e Gestão e Escritório de Advocacia não poderia se dar com nada mais do que com o SEBRAE em parceria então ficamos muito felizes o primeiro grupo já foi montado estamos indo para a segunda turma e o Núcleo vai assessorar cada vez mais não apenas o jovem advogado mas o advogado que tem aquele intuito de empreendedorismo também as dificuldades e as novidades desse novo processo que não temos mais a novidade apenas do processo eletrônico do processo digital mas temos inúmeros desafios aí agora nesse novo rumo nessa advocacia moderna e não poderíamos estar mais felizes do que nada mais na mesa do que o SEBRAE nessa parceria então obrigado a todos os envolvidos participem dessa nova parceria e com certeza a advocacia vai usufruir desse núcleo de apoio da melhor forma possível para o empreendedorismo não apenas do seu escritório mas de toda a relação entre cliente e advogado também o processo digital já não é mais novidade está antigo as novidades hoje são inúmeras que envolvem o novo escritório de advocacia temos a utilização de robôs por parte até do próprio poder judiciário lá no STF isso tudo influencia na prática do ato do advogado e nós temos que trazer todas essas novidades para dentro do escritório para o dia a dia da advocacia então a advocacia moderna tem que ter um apoio da subseção de Santos e a ordem aqui de forma pioneira está lançando o núcleo de apoio a gestão escritório em parceria com o Sebrae dia de muito feliz um dia que com certeza vai entrar para a história da subseção e aí Legenda Adriana Zanotto